Ele já tem uma resposta? Ele já tem alguma reação? E dentro do elenco? Hã? Dentro do elenco dos jogadores? Bom, se o Eric souber isso, então... Lá dentro do vestiário, é? Isso, então, eu vou só cruzar as pernas e assistir aqui. Bem-vindo, Eric Faria, ao Seleção Esporte TV. Oi, Rizek, Kleber, Lédio, Paulo Nunes, um abraço para todo mundo. Bom, vamos por partes, né? O que eu posso dizer, eu não vou entrar no mérito da questão da entrevista, não entrevista, conversa, não conversa, até porque isso, só quem pode falar é quem está envolvido nesse processo, o Renato e o próprio Jorge Jesus. Se eles quiserem falar a forma como se deu essa conversa, é com eles, resta parabenizar o Renato por ter publicado algo que vai certamente repercutir muito e já está repercutindo. O que eu posso garantir para todo mundo é que tudo isso que o Jorge Jesus falou é verdade. E por que eu estou atestando a veracidade da matéria do Renato? Talvez nem precisasse, mas por que eu estou falando isso? Porque eu ouvi muitas dessas declarações na segunda e na terça-feira, quando a gente participou da gravação do Bem Amigos Especial, que vai ao ar na próxima segunda-feira, com o Jorge Jesus. Estávamos no estúdio o Galvão Bueno, o Júnior, o Bodão, o Marco Antônio Rodrigues e o Paulo César Basconcelos. Depois nós fomos jantar, depois eu fui para o hotel com o Jorge Jesus, depois eu fui para o aeroporto com o Jorge Jesus, enfim. Eu passei das minhas 48 horas em São Paulo, muitas horas ao lado do Jorge Jesus, conversando com ele, e ouvi muitas dessas declarações. E por que eu não publiquei? Porque ali ficou claro para mim que era uma conversa informal e que não me dava o direito de transformar aquilo numa entrevista. Ponto. Esse é o meu caso. Não sei se é o caso do Renato. Como eu disse, eles, se quiserem falar, podem falar ou não falar. Também não tem problema nenhum. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero atestar a veracidade de tudo isso que o Jorge Jesus falou. E falou outras coisas também. Eu, inclusive, perguntei a ele sobre... Você não tem medo de voltar ao Flamengo e perder todo esse amor, toda essa paixão, toda essa devoção que a torcida do Flamengo tem por você? A resposta dele foi a seguinte. Não, eu não tenho medo nenhum, porque eu sei que eu vou fazer igual a 2019 ou melhor ainda. Ou seja, como o Led falou, ele tem certeza que inventou o futebol. Tem certeza que é só um técnico do futebol. Ele confia muito no taco dele. Então, assim, são essas declarações que transformam o Jorge Jesus mais do que um técnico, num personagem do futebol. E hoje, um personagem muito presente aqui no futebol brasileiro. Eu costumo, talvez, comparar ele como um cometa, né? Ele passa, faz um barulho danado, deixa um rastro, a gente segue falando dele e ele vai embora, né? Agora, algumas outras informações que eu julgo importantes aí pra vocês. Bom, ele tem uma proposta muito alta do Fenerbahçe da Turquia. Muito alta. O presidente da Turquia, o presidente do Fenerbahçe, desculpa, ele é o homem mais rico da Turquia. Então, assim, não vai ser uma questão financeira que vai impedir o Jorge Jesus de ir ao Fenerbahçe. Por que que ele não, talvez, balance? Primeiro, porque ele prefere trabalhar no Brasil. Segundo, o Fenerbahçe quer o Jorge Jesus por um projeto longo, um contrato de três anos. O Jorge não gosta de assinar contratos longos. No máximo, dois anos, um ano que seja, enfim. Então, ele ainda tá pensando nessa questão do Fenerbahçe, embora o clube turco queira muito o Jorge Jesus. Agora, um segundo ponto que eu julgo, talvez, o mais importante de tudo. O Flamengo não vai contratar o Jorge Jesus. Não importa o trabalho do Paulo Souza. Nesse momento, essas declarações, eu acho que ainda tornam mais difícil uma possível volta do Jorge Jesus nesse momento. Isso eu posso trazer como impressão e informação, tá? E talvez amanhã eu possa ainda trazer mais detalhes, tá? Porque daqui a pouco eu devo apurar mais sobre esse caso. Então, assim, eu posso garantir pra vocês que o Paulo Souza não vai sair agora, nesse momento. É uma garantia. Os dirigentes do Flamengo resolveram apostar no trabalho do Paulo Souza. A não ser que acontecesse, digamos assim, eliminado da Libertadores, eliminado pelo Autos. Que eu imagino que não vai acontecer. Então, assim, hoje o Paulo Souza é uma certeza. Ele tem a certeza de quem manda no futebol que ele vai continuar, viu? Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.